Olá amigo, estamos aqui no primeiro dia de treinamento, a primeira coisa que a gente vai fazer com esse animal Essa daqui é uma potra, uma égua árabe, linhagem árabe, se não me engano linhagem egípcia Ela é da minha filha, é chucrinha de tudo, ela só conhece corda porque onde a gente comprou ela o pessoal põe um cabreço A gente não sabe nem de que maneira porque ela não deixa chegar perto, a gente chega perto e ela quer fugir Mas é uma égua calma, então a gente está aqui no centro do redondel, esse daqui é um stick, que é uma varinha com uma cordinha na ponta E ela está com a bandeira, olha a bandeira, mostra para ele, o que a bandeira é? Nada que uma varinha com um pano, podia ser um plástico na ponta O que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar essa égua para criar uma confiança dela deixar encostar nela E como que vai ser essa confiança? Eu vou começar agora aqui, empurrar ela e dar alívio, por pressão e dar alívio, por pressão e dar alívio Então assim são os primeiros contatos que eu tenho com o meu animal E eu vou estar ensinando a Manuela, como é dela, ela que vai domar E vocês vão acompanhando junto como que é a aula para se domar um animal Então o que a gente vai fazer? A gente vai se aproximar dela e pedir para ela andar a passo no canto da pista Pode ficar a bandeira, Manu Leva a bandeira na bunda do meu cavalo, atrás do meu cavalo, funciona como? Preste atenção Vou pôr em uma pressão do meu cavalo Andou, então quer dizer, olha a distância da bolha do meu cavalo daqui Eu estou empurrando o cavalo, não preciso encostar no meu cavalo para empurrar ele Olha a distância que eu estou indo dele, ele parou lá, vou fazer ele voltar Vou vou aqui, ó Por que eu começo com a bandeira? Para já ir perdendo o medo, tá? Ó, eu vou chacoalhando só E vou falando para ela, passo 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 Ela quer voltar? Não, eu quero mostrar para ela que eu sou o líder, que eu que mando nela, vai Passo Passo Eu estou procurando levar ela calmo comigo, então eu vou começar a fazer ela andar agora Agora é esse daqui, ó Tá? Ó Quem vai assumir agora vai ser a Manuela Vai andar aqui do lado da égua Fazer a égua dá para ao menos duas voltas sem parar, tá? E querer voltar Pode ir com a varinha aqui, Manu Ela quer voltar, vem um pouquinho para trás e pula de novo para frente Né? Então vai Vamos junto Ela começou a sair Passa Passa Aí começou a andar, tá? Passa Olha, ela põe pressão Para ela entender o que eu quero Eu quero que ela anda, né? Com esse tipo eu vou dar um pouquinho de pressão, ó Não vou deixar ela voltar Agora eu vou fazer o que com ela, ó Não vou ficar Vou deixar ela right?